Chegando perto do guichê, vamos tentar, vamos ver. Boa noite, que bem? Vem participar da promoção aí dos calmos. Você vai conseguir ver? Com. Vai ser isso aí? Só. A atendente foi muito atenciosa. Ela tentou me oferecer mais produtos para eu comprar, mas hoje o lanche vai ser na faixa. Consegui, hein?